Eu fiz parte da mentoria do James e vim aqui para falar da mentoria. Só que eu me peguei pensando que a última coisa que eu tenho para falar é da mentoria. A mentoria em si é só um reflexo da genialidade que ele tem. Ter esses dois meses de aula com o James foi transformador. Para mim foi um desafio, mas foi maravilhoso, foi grandioso. Valeu cada puxão de orelha porque ele é bem exigente. Eu diria que foram encontros maravilhosos, onde ele se doou completamente para nós. Sem sombra de dúvida, uma experiência mágica. Foi muito bom, foi diferente de tudo que eu já vivi. Foi muito além do profissional, foi muito além do que eu esperava receber. Eu trouxe uma transformação para mim, tanto pessoal como profissional. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente daquilo que eu tinha. Abriu minha mente tanto quanto pessoal quanto profissional. E a experiência que eu tive foi a melhor possível durante esses dois meses. Há uma super experiência, surreal. O James entrega tudo com muita naturalidade. Ele tem uma super paciência, ele explica. Foram dois meses de muito aprendizado, muita experiência, muito ensinamento. Eu vi que ele é muito claro nos seus ensinamentos, muito verdadeiro no que faz e no que ministra. Foi como um sonho feito realidade para mim, porque admiro muito o James. Ele compartilhar com meus colegas, amigas e, sobretudo, ele escutar a opinião sobre o meu trabalho. A transformação é invisível, gente. Se você olhar no meu Instagram profissional há dois meses atrás, e agora você já vê uma evolução, porque ele veio acompanhando a gente tanto nisso, como postura profissional, técnica. Foi realmente um divisor de aulas na minha vida. De tudo o que eu já estudei, de tudo o que eu já me fornei, realmente foi muito diferente. Foi uma entrega verdadeira, algo novo. Vale muito o investimento, porque quando você pensa que acabou, vem ele com mais surpresas, mais dinâmica, mais coisas que sempre favorecem a gente. A mentoria trouxe para mim, além de conhecimento profissional, de conteúdos novos, uma questão pessoal também. O James apresenta para nós uma maneira de se posicionar como profissional diante das clientes, de trazer todo esse conhecimento que a gente tem para as redes sociais. Hoje eu consigo enxergar como eu consegui evoluir bastante através da mentoria, né? Em questão de treino, de estudo, como pessoa e como profissional. Eu tive uma evolução tremenda. Ele não te ensina uma técnica, ele te ensina a pensar, ele te capacita para que você consiga ter liberdade dentro de uma técnica. Ele te passa uma receita pronta. Maravilhoso a percepção, a mudança nos trabalhos. E eu posso dizer com certeza que eu fui lapidada pelo melhor. Os treinos de coordenação motora fina, a gente consegue atingir um nível de excelência. E a mão vai ficando mais delicada, o trabalho vai ficando mais sofisticado. Ele consegue passar o conhecimento com riqueza de detalhes. Avaliando como eu era antes, meu trabalho antes da mentoria e pós-mentoria, foi um salto muito grande. Eu tive uma evolução muito grande dos meus trabalhos, no posicionamento das redes sociais, que também é uma coisa que foi ensinado para a gente na mentoria. Além de desenvolver a parte técnica, que é o mínimo que o micropigmentador tem que realizar com excelência, ele desenvolveu o meu lado artístico. Hoje eu falo com muito orgulho, eu sou uma artista na área da micropigmentação. Estou muito agradecida, muito contente. Valeu e continua valendo para mim, porque é uma experiência que eu levarei comigo sempre. É um aprendizado inimaginável. É transformador, realmente. Com toda a bagagem que ele tem, ele vai pegar na sua mão e te mostrar o caminho. Ele só quer te dar combustível para você alcançar seus sonhos. E isso tudo eu devo a essa mentoria que eu fiz com James Alive.